Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estamos dando início a mais um vídeo para o canal, como vocês estão vendo, a gente está aqui sobre o telhado da nossa casa e a gente vai estar dando continuidade àquele último vídeo que eu postei aqui no canal para vocês, você que ainda não assistiu, corre lá para ver como é o início dessa nossa jornada. A gente está fazendo a impermeabilização do nosso telhado aqui da área e como vocês estão vendo aqui nessa parte da lajotinha, está tendo muitas rachaduras e aí a gente está querendo resolver o problema com a manta. Aqui nessa parede, como vocês estão vendo, é onde a gente passou aquela parte do impermeabilizante que caiu naquele dia devido à entrega que foi um pouco mal sucedida, digamos assim, mas aí a gente conseguiu reaproveitar. Esse cantinho aqui a gente vai estar colocando a manta também, tá? Porque nele também a gente percebeu algumas infiltrações, então a gente vai estar colocando para poder resolver esse problema, tá bom? A impermeabilização será feita sobre as telhas, tá? E nessa parte aqui que vocês estão vendo, a gente vai estar colocando a manta, tá? Para poder resolver também este problema, tá gente? Porque a infiltração está tanto na parede, tá? No cantinho da telha, como também está no telhado. Então para a gente conseguir resolver esse problema, a gente vai ter que tomar essa medida, tá? E primeiro a gente vai estar passando aí o prime asfáltico, tá? Como vocês podem ver aí na imagem, a gente vai estar usando esse aqui, tá bom? A gente vai passar aí sobre a lajotinha, tá? Para poder dar uma maior aderência a hora que a gente colocar a manta, tá? A gente vai mostrar tudinho para vocês, tá bom gente? Não se assustem, tá? Com a cor do prime, porque quando a gente coloca a manta sobre o prime, então a gente não vai ver essa cor, tá? Essa cor preta, né? Do prime asfáltico. Então, gente, vocês vão ver todo o procedimento, tá? Que a gente vai fazer. Eu espero que vocês consigam aí ter um bom resultado também, se caso precisar fazer na casa de vocês, tá? Porque aqui a gente tem outra área, que é a nossa área de serviço, e a gente fez esse procedimento e resolveu o problema. Então, por isso que a gente está fazendo aqui na nossa área da frente da casa, com a mesma expectativa de conseguir resolver, tá bom? Fiquem aí com a passagem do nosso prime e, posteriormente, com a colocação da manta também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal